Você já sentiu medo enquanto jogava Minecraft? Aquele sentimento estranho que tinha alguma coisa te observando? Bem, aqui não é só um sentimento. Tem realmente alguma coisa nos observando. E ele é muito mais forte do que você pode imaginar. Cave Dweller é um mod feito pelo Gaijin com o único objetivo de ser assustador. E hoje eu e o Valles vamos tentar zerar o Minecraft com esse mod e outros mods tentando assustar a gente. Eu selecionei uma lista de mods dos mais aterrorizantes que eu consegui achar e ainda fiz uma alteração no mundo bem interessante. O mod principal é o Cave Dweller. É um mod que por si só já é bem tenebroso sobre uma criatura que vive nas cavernas. E pensando nisso, eu fiz com que todo mundo fosse uma caverna. Basicamente, esse é o tema do vídeo. Zerar o Minecraft numa caverna assombrada. E aí, será que a gente vai conseguir? Você tá prestes a descobrir. O que é isso aqui, cara? Isso é zerando Minecraft numa caverna amaldiçoada. Mano, para. Amaldiçoada, meu Deus. Amaldiçoada, porque tipo assim, o mundo é só Minecraft. O mundo é só caverna. Se a gente for lá pra cima, a gente vai encontrar Bedrock. Inclusive, a gente tem que camada. Estamos na camada 85. Então, é até o limite do autor do mundo caverna. O que acontece? Tem umas entidades assombrosas aqui, tá ligado? Eu recomendo a gente sair daqui porque já tem uns bichos ali, ó. Tá vendo? E a gente vai precisar de madeira. O que vai ser meio complicado de conseguir achar aqui. Meu Deus. A gente vai precisar achar uma mina abandonada, né? Sim. Será que a gente teria que descer pra conseguir achar a camada abandonada? Não faço ideia, véi. Ah, isso aqui dá pra comer também. Ah, é verdade. Nossa, a gente tá farto aqui. Aham. Ah, por onde que a gente pode ir, mano? Pra descer. Como é que eu desço ali? Ah, aqui, ó. Pera, a gente pode conseguir bloco, ó. Desci, foda-se você. Meu Deus. Ok. Bom. Ó. Opa, tem um lugar grande ali na frente. Ah, começou a ter dipsolat, ó. Ah, verdade. Caraca. Ah, mina. Mina? Lá na frente. Lá embaixo. Ai, sim. Tô vendo, tô vendo também. Ok, tá. Ui. Opa. Merda. Meu Deus, e agora? Recuei, recuei. Coloca aí, coloca aí, coloca aí, coloca aí, coloca aí. Meu Deus, ele não quer... Tô com o coração. Meu Deus. Não. Ai, tomei por ti. Meu Deus, tô com o coração. Meu Deus do céu. Caraca. Tô aqui em cima da madeira. Tá, tá, tá. Tô aqui, tô aqui. Ai, tem só um zumbi aqui. Vai quebrando madeira pra gente. Tá. Essa é a caverna assombrosa, menos assombrosa até agora. O que me dá um pouco de medo. Tem uns barulhos muito esquisitos, véi. Tem. Tá. A gente precisa de ferro, mano. Nossa, a gente tinha passado bastante ferro lá em cima, véi. Tem. Eu acho que só vai ter ferro lá em cima, se pá. Ah, não. Tem aqui. Ela em cima também. Fog, mano. Eu quase te dou uma parada. Caraca, mano. Ah. Ai, que... Ai, caralho. Que susto. O que foi? O que foi? O que foi? Eu ouvi uma criança rindo. Ah, para, 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 para. Eu juro pra você, mano. Cara, se eu escutar uma criança rindo, véi, eu vou fazer speedruns e desligar o mind. O que é isso? Empurra a câmera lá embaixo. What the fuck? Mano. É, mano, é... Eu tô... Minha mãe tá me chamando, cara. Você saiu do server? Daqui a pouco a gente joga. Não, volta aqui. Ai, ai. Criança rindo. Vem logo. Para, 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 para. Tô voltando. Cadê? Ai, é um olhinho. Tá aqui. Nossa, que susto, mano. Eu olhei para trás e ouvi você. Eu cheguei... Ah, o bicho tá lá de novo. Tá, mano. Eu vou fazer uma fornalha aqui. Já bota o seu e passar para a gente fazer escudo. Ah, eu tenho um escudo. Peguei ferro. Nada pode me... Afetar agora. Nada pode me afetar. Falou até grosso. A gente tá fazendo... Jogando a versão maldiçoada do Minecraft, tá ligado? Parece que ela script passa. Não joga a versão... 4.1.9.0. Aham. Meia, 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 meia. Oh, tô te vendo. Oi. Oi. Para. O que é isso? Quem tá correndo? Tá dentro de mim. Vai, corre, corre. Mano. Se botar bloco embaixo de você... Meu Deus. Ele não para. Parou. Não, tá correndo ainda. Ele tá correndo ainda. Você morreu? Morri. Como? Um creeper. Apareceu um creeper do nada. Velho. Eu tava com muito ferro, mano. Onde é que eu morri, velho? Achei pra ali, ó. Tá, achei meus itens, mano. Nice. Tu sabe o que é bom também das minas abandonadas? Hum. É que ela tem só dois blocos de altura. Então eles não conseguem ir pra cá. Ah, pode crer também. Tem essa. Agora a gente não sabe quais são os bichos que tem aqui, né? Também. É. Achei um baú. Diamante! Ai, ele tá aqui. Corre, corre. Tu acha que eu cometi um erro? WTF? Eu tô batendo nele. Ele tá agachado. Mano, ele consegue se agachar? Eu acho que ele consegue passar por dois blocos de altura, tá? Ele morreu? Não. Ele só desapareceu. A gente só precisa achar lava agora. Achei lava. Achou lava? Aham. Tá. É, fora o axológico. O que tá fazendo esse barulho, porra? Por que eu falei que nem o Bolsonaro agora? Mentira. Eu não entendi também. Bora sim, broda. Aqui logo, vai. Vamos logo. Tá. Tem um negócio que eu não contei pra você. Aqui também tá assombrado. Anjo, atrás de tu. Que isso? Tem em cima. Tem outra. Tem outra em cima de você. Meu Deus. Mano, tá infestado de anjo aqui, cara. Por que você não tinha me contado? Dá uma olhada no efeito que tá no seu inventário. Darkness 2, velho. Mas olha pra quanto tempo. What the hell? Até a gente sair do Nether. Azul. Meu Deus do céu. Ai! Não, não é. How easy it would be to fall for you But that of course is something I won't do Cause we've agreed between you and me We're nothing more than friends How silly it would be to put this friendship to an end Void! Aham, I'm seeing you. No, you didn't understand. Ah. Crazy that would be yet here I am Falling in love Ah, I'm going to do it again. Aham. É isso, vel? Eles piscam as luzes. E tipo assim, quando a luz pisca, ele consegue vir até a gente, mesmo a gente olhando. Achei spawner. Achou? Achei, 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 achei. Como é que não tem nenhum anjo aqui? Meu Deus. Tá, tá, tá. Nossa, o anjo já está indo atrás de tu, velho. Muito rápido. Calma. Tem muito zombie pigman, velho. Por que que tem tanto... Mano, tem alguma coisa errada com esses piglins, não é possível, velho. O que que tá acontecendo aqui, velho? Por que que tem tanto... Ai! Quanto estúpido eu teria para ainda ter fé para nunca parar de parar de parar de parar de parar Eu tenho cinco. Cinco? Eu tenho três. Fechou, então. Eu tenho quatro, bora. Fechou, bate fechado. Vamos pôr por hoje, que é melhor do que aqui. Meu Deus, quanto anjo. Tu se lembra. Tô mandando sem meme, véi. Ai, será que a gente consegue uma mina abandonada, véi? Rápido e fácil em HD. Em HD? Você precisa de madeira? Quer dizer, mina abandonada? Você precisa de madeira? Bom, o que a gente tá precisando agora? Só o Enderman? E é isso. Sim, exatamente. Ok, ok. Oi? Mano, na moral. Foi. Mano, eu vi um pé de alguém, véi. Pé de alguém? Ah, véi. Ó, dois Enderman lá. Dois. Boa. Ah, meu filho, vai pro Baco, vá. E o outro aqui? Não sei imitar na merda chinense. A língua dos anjos. Eu acho que você tá muito relaxado num lugar onde ainda tem aquele bicho lá que parece o da mitococita, véi. Ah, é verdade. Por um momento eu esqueci do da mitococita, mano. E tem um outro ali embaixo. Ah... Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Corre, 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 corre. Bota água, bota água. Não tenho... Ah, não tenho água, sim. Boa. Cuidado. Depende. Pô, 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 pô. Ah, que ataca. Mano. Mano, eu não acredito que isso deu certo. Ah, lá. Eu dou mitococita. Ah, ah. Ah. Dá mitococita. Ai, toma. Ah, quem que é o machão agora, hein, filho? Ih. Eu acho que ele... Mano, eu tava com pouquíssima vida, véi. Foi o último recurso que eu tinha. Mano, ainda bem que barco funciona, mano. Tá, eu já vou começar a atacar os olhos. Dá ali. Pra lá. Ó, um diamante aqui. Dá pra fazer, sabe o quê? Várias inchadas. Ó, tem outro diamante aqui. Mano, eu consigo fazer um peitoral de diamante já. Tá, eu acho que eu vou fazer, véi. Ah, se é assim, compartilha com os outros. Me dá esse diamante aí que você pegou? Não. Ih, mama, bota. Mano, você não viu isso? Não. O que que eu vi? Velho, só eu que tô vendo um player, cara. Como assim, um player? Você vai ter que me mandar a sua visão, mano. Não é possível. Mano. Ah, ainda bem que eu tô gravando aqui, véi. Mano, ele... Ele tava com a cabeça quebrada, velho. Olhando pra tu antes de tu descer. Não, será que só eu que tô vendo isso? Às vezes. Tá, dessa vez sim, mesmo eu vou fazer um picareto lá. Ah, você não tinha feito picareto, é claro? Não. Mano, o que foi isso, véi? O que? Mano, eu tô impressionado que essas coisas não tão aparecendo pra tu, véi. Mas o que que tá rolando, ó? Mano, ó, simplesmente... Eu... Eu... Eu não consigo nem descrever, cara. Era um... Um player de verdade, mano. Só que tava com uma cabeça diferente, véi. Foi muito de relance, mano. Cara, eu saí correndo em direção do bagulho. Pegando qualquer buraco. What the fuck foi isso? Vai, Liz, eu acho que tem o diabo aqui. Eu tô... Eu tô muito melhor em lidar com essas aranhazinhas venenosas, véi. Achei. Eu ainda não consigo. Achei seu download. Aham. Passa as cortes. Não, eu tô vendo teu link. Pera, 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 pera. Eu não tô vendo o seu. Ah, tá vendo? Uuuuh. Ah, é a mesma. Achei. Achou? Aham. Boa, tô vendo teu link. Pera aí. Um, dois, três. E falta três. Bom, agora é achar de novo. Toma aqui, vai... Faz logo os bagulho. Ah, o... A Powder tá lá no portal. Não pode. Achei. Quer dizer, eu acho que é essa. É essa. Tá, vai lá. Três, dois... Já foi, mano. Bobarrião. Tá lá. Void, tem um bagulho meio diferente aqui no Engine, véi. Tem um fudendo ordem. Ah, tô vendo. Tô vendo agora. Tô vendo agora. Ai, tem um olho também. Cara, ele tá tirando um fight com o dragão. Sério? Aham. Nem fodendo. Nem fodendo. Que... Mano. Olha isso, ele tirando o dragão. O que? Olha. Ah, ele é maluco. O que? O come cocô. O come cocô, tá aqui. O come cocô ali. Para. Olha lá. Tá vendo o dragão, você? Oi. Corre. 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 Corre, corre, corre. Eita porra, ele jogou todo mundo. Vai, 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 vai. Vamos bater nele, vai. Corre. Bora, 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 bora. Caraca, ele subiu todo estranho. Caraca, ele subiu todo estranho. O que? Talvez agora seja o momento de eu falar que, dependendo da porcentagem da vida do dragão, Spawn um bagulho diferente. Nem fodendo. Ele é jogado, será? Deus queira. É, nós também. Que isso? Não, você está de brincadeira. Vai, 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 vai. Ah, o bicho tentando pegar a gente. Olha ali, olha ali. Não mata o dragão ainda, não mata o dragão ainda. Mano, falta um peito pra matar o dragão. Mas esse aqui... Ele tá vindo atrás de mim. Aí, mata... Um é de mim, um é de mim, um é de mim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mesmo sendo meio... Confuso no final. Esse vídeo vai sair amanhã. Eu tô terminando de editar ele só hoje, sábado. E tô passando aqui no final pra dizer que o Valles vai lançar um vídeo da visão dele no canal dele. Então, se vocês puderem dar uma checada lá, que em algum momento vai sair. Lembrando vocês, mais uma vez, a gente tá passando por uma repaginada aqui no canal. Coisas diferentes vão começar a acontecer. E, bem, se puderem dar um like, comentar aí o que vocês acharem pra repassar pra um amigo, vai ser muito útil. Enfim, esse é o vídeo. E espero ver vocês no próximo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.